Amados irmãos, é com muita alegria que eu quero incentivar vocês a participarem do seminário Vida Total da Igreja. Eu tive o privilégio e a honra de poder participar neste final de semana, apoiando também o trabalho com a Igreja Batista do Auer, sob a liderança do pastor Dilon, e foi uma oportunidade ímpar de poder compartilhar de Jesus para as pessoas aqui na região. Então, saímos neste domingo pela manhã com vários grupos para falar de Jesus, batemos as portas, fomos atendidos, várias pessoas puderam ouvir falar de Jesus, tomaram suas decisões. A Igreja experimentou algo incrível neste final de semana, porque foi uma experiência renovadora, uma experiência onde a Igreja foi desafiada a testemunhar de Cristo de maneira contextualizada. O seminário Vida Total da Igreja renova o nosso compromisso de falar de Jesus e de levar toda a Igreja a ser um corpo saudável, para podermos assim crescer de maneira natural. Por isso eu incentivo e estimulo você a chamar, a convidar o seminário Vida Total da Igreja para um final de semana na sua Igreja. Que Deus continue usando a vida do pastor Dilon e que muitas e muitas igrejas na Grande Curitiba, no Paraná e no Brasil, realizem este seminário que é renovador para a glória de Deus.